Só salve Chubita Chamou na seta Ó a delegacia dos caras Ó a data que são E eu tô de errado mano Acho que eu não tô O que? 10% certo Chinelos retrô Próxima entreguinha Mano depois desse CDI aqui mano Não fico um minuto sem tirar de giro Mano não andei assim Rapaziada Mano só não gosto muito dessa câmera Porque isso é louco Só fica tudo composado Olha pra rua lotada Acertador Nossa Senhora Você tá esperando a entrega pra você? Não sei Gleice do Turo É... Gleice? Não Caralho Acho que é pra mina ali ó Isso Isso Gleice né Isso 39? Deu quanto? 39 Isso mesmo? É... Eu tinha visto 36 Acho que é por causa da sua entrega Você viu né? É 3 a entrega Mas tem troco? Não temos Pra quantos? Deixa eu ver aqui ó 30 Tem um refri também Ah é verdade Obrigado Vamos pro Tiz Tão trombando É louco mano É louco mano Aff... Aff... Mário Mano Quando você trombar os caras assim ó Vem na moralzinha Passa por eles ó Esse cara não vai te atrasar Nossa... Não tenho seta Não tenho nada rapaziada É louco Nossa... Acabei de fazer uma entrega aqui Ô Boa pra nós Mano Eu dei um pause aqui no vídeo Por que rapaziada? Pra vocês entenderem mano Porque no vídeo aqui parece que foi tudo normal Tudo tranks Mas na hora mano Você é louco rapaziada Eu percebi muito Mas a moto tava jogada assim de lado igual Eu vejo quando eu vejo o negócio Não vem que é só uma fita mano Bagulho e... Eu freiei Quando eu freiei fi A moto jogou de lado Quando a moto jogou de lado Eu só tenho freio de vez Porque se eu segurasse mano A moto ia me arremessar pela frente Entendeu? Já caiu uma vez assim Eu freiei Quando a moto jogou de lado assim mano Ela me... Me jogou assim ó Pra frente Não sei se vocês vão entender Mano Mas... Graças a Deus mano Que era só uma fita mano Que se fosse uma corrente mano Nossa... Isso tava na roça Ou então se fosse uma linha de pipa Na altura aqui do meu pescoço Deus me livre Era tchau e obrigado Mas mano É isso Presta atenção pra vocês verem Que a moto dá melhor Que a jogadinha de lado assim ó Vocês vão ver no vídeo aí Entendeu? Mano Isso aqui mano Se você faz isso aí Faz mano Pelo amor de Deus mano Não faz isso não Olha o que o ser humano é capaz mano Como é que o pessoal faz isso? Mas é isso rapaziada Acompanha o videão aí ó Termina as assistidas As entreguinhas Se você gostar de vídeo das entregas mano Deixa o like aí ó E pede nos comentários mais Que vou estar trazendo no fim de mesa Mano e é isso Só deixa o like Se inscreve E tamo junto É nóis Acabei de fazer uma entrega aqui Ah Porra mano É Quase que eu vou agora rapaziada Nossa senhora Que susto mano Tá Mano Vou fazer esse gato aqui Nossa senhora mano Nossa 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 Agora eu gelei com força mano Não foi nem pouco Nossa mano Vocês viu o bagulho atravessadão tio na rua? Nossa Na hora que eu freiei o bagulho derrapou pro lado A moto quase me enjoga mano Nossa senhora do céu Nossa Nossa mano Nossa mano Você é louco Mas é isso Mano na noite Nós tem uns Com o que Com o que Quatro livramento desse na noite mano O bagulho é louco Você é louco Se Deus me livre fosse uma corrente ali mano Nossa senhora Nossa senhora Tá preula mano Eu ia voar longe Mas tá ligado Macha Mano Tô voltando da entrega Coloquei Já achei que tinha colocado pra gravar Só que mano Na volta Quando eu chego lá na casa do cliente O bagulho tinha parado mano Dá uma tensão O bagulho tinha logo parado de gravar rapaziada A postei logo um rachinho aqui ó Mais um parceiro Nem conheci o mano Mas mano Comecei com Tacando na frente dele Nós começamos lá de cima Lá ó Tá Mano era pra ter gravado rapaziada Cês iam ver Garibaldas cuspindo fogo ó Chegar na pizzaria pegar outra entrega E já voltar com o vidião Madrugada é só loucura Os cara falou que tava roletando uns roupos Não mano Nessa madrugada Mano ó o freiro a frente Pior que tem viu rapaziada Eu que não regulo mano Não gosto Mas é que nem os parceiros Falou pra mim mano Na hora que precisar fi Na necessidade Salva Tá ligado Mano e vocês estão gostando dos conteúdos aí que eu Tô trazendo pra vocês como que é Tá achado, tá zoado Geral perguntando da moto nova mano Espero que vocês tenham uma calminha aí Espero que vocês tenham uma calminha aí Que mano essa quarentena o bagulho tá louco Tá ligado né rapaziada Hoje a gente tá trampando mano Amanhã a gente já não sabe O bagulho tá sinistro Tá sinistro ó Madrugada é tipo assim ó Os motoboy e deus na rua ó Os motoboy e deus na rua ó Não grito Chegando é preciso eu pegar a entrega Já volto com vocês se vê né Tamo junto Tem daqui a pouco